O excelentíssimo amigo foi o que ajudou os produtores da região de Encantado, junto com o vereador Cândimá, atendeu as demandas reabrindo as estradas que eram de, olha assim, péssimo de qualidade. Hoje, o povo tem dignidade de exufruir dos seus terrenos coisas que não tinha como. Responde aí, Jajau, muito bom. Ô, Clébio, é verdade mesmo, ali estava abandonado ali, Encantado, para mim, o lugar mais lindo do município de Cacic, da área rural, o clima europeu, nós estamos a 650 metros de altitude, lugar lindo, para quem não conhece pode conhecê-lo lá, um lugar maravilhoso, não precisamos sair das montanhas do Rio Martins, em Venda Nova, sim aqui, um lugar lindo, maravilhoso, era abandonado. O prefeito Império Sampaio, juntamente com o secretário Nilson Basílio, a Secretaria de Agricultura, fez um trabalho lá, excelentíssimo trabalho, dando dignidade de ir e vir ao produtor rural, muitas propriedades, muitos produtores lá no local Encantado ali, fica um lugar acessível agora para as pessoas, para os produtores, e tem uma coisa, e tem mais uma novidade, também vai agora o prefeito, com um convênio com o governo do estado, a prefeitura municipal de Cacic, o prefeito Império Sampaio, vai pavimentar 4 quilômetros de via agora rural, começando ali no fundo, ficava ali no Valdir, até o colégio do campo, ali na reserva de Duas Bocas, serão 4 quilômetros, vai valorizar, valorizando o agroturismo, o produtor rural, para escoar suas produções, os produtos, vai ser de grande, vai valorizar, e a valorização imobiliária para a região rural. Isso aí, muito importante, Cléber, obrigado pela...